As vezes penso quando a bofa incriminou-me injustamente Fui levado até as quadras no mar do inocente Fui, não tinha nada a ver, mãe O madafuck de um narcótico disse que não quer saber Um gajo é espancado sem saber porquê Nessa altura dá-te vontade de fazer sei lá o quê, bróda Dentro da esquadra não há nada que te proteja Levas com o casteto e ainda perguntam se aleija Ouve um que disse que eu nada falho E que se não houvesse tropas ele não tinha trabalho Não te fadigas, dá-te só te castigar A tua filha de ser puta em todo o bairro vai rodar E quando esse dia chegar Como uma passagem de ano toda a gente a festejar Ver um bofa a sofrer É como ter um orgasmo dá prazer E deixa o canja repleto de entusiasmo Ver um fogo de artifício com uma esquadra arder No sonho que tive várias vezes e espero um dia ver Se esse tipo tem cuidado Tu vais cair, eu sei que vais estar afrontado E ninguém vai te acudir Às vezes rio, às vezes choro e giro no cinema Vejo vidas no Youtube, se elas vale a pena Vou na sauna, faço yoga, tô a transpirar Bebo um copo, fumo água, gosto de viajar Às vezes rio, às vezes choro e giro no cinema Vejo vidas no Youtube, se elas vale a pena Vou na sauna, faço yoga, tô a transpirar Bebo um copo, fumo água, gosto de viajar Às vezes penso no placar e se ganhasse o jackpot Mudava de cupico e comprava um cantapote Minha família não tinha mais necessidade Todos os meus prótes eu deixava à vontade Metia poedusias na Ritella e quando a bofe aparecesse Levava-vo com toda a zela E se eu controlasse as doenças, existia Merkel de Sida E a Teresa meia de hemorroidas Às vezes lembro de noites trilhos passados no bairro Todos os manos que foram serão para sempre lembrados É estranho quando és puto, há sempre o boss da zona Respeitado por todos e tu queres cheirar essa pessoa O meu mano, que não vou dizer o nome, sempre foi o líder Traficante desde o puto, andava com Rolex Tinha bitches à vontade, tipo Justin Bieber Os vivos de ajudas, tipo o Unicef Vivo um dia de cada vez na vida, nada é garantido O El Chapo tem milhões e tá agarrado ao presídio Como disse o Dido, quem procura encontra maior o choque Quando pensas que és maior que tu sombra Às vezes rio, às vezes choro e giro no cinema Vejo vídeos no Youtube, se eles falam a pena Vou na sauna, faço yoga, tô a transpirar Bebo um copo, fumo água, gosto de viajar Às vezes rio, às vezes choro e giro no cinema Vejo vídeos no Youtube, se eles falam a pena Vou na sauna, faço yoga, tô a transpirar Bebo um copo, fumo água, gosto de viajar Bebo um copo, fumo água, gosto de viajar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.